Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje, novamente, a gente vai estar gravando uma aula de eletrotneumática, onde vamos colocar dois atuadores de dupla ação, ok? Que vão ser controlados da seguinte maneira. Esse atuador aqui a gente vai chamar de A, esse atuador aqui a gente vai chamar de B, ok? Então, a gente vai utilizar aqui um método chamado método empírico, ou método intuitivo. Quando a gente vai desenvolvendo a solução do exercício, passo a passo, e se tiver algum errinho no meio dele, a gente vai pegar o quê? Consertar colocando alguma tática, usando algum contator, temporizador, entre outras coisas, ok? Então, a primeira coisa que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte, que para que o sistema funcione, eu preciso garantir que os dois atuadores, tanto o A quanto o B, estão recuados. Quem que garante para mim que eles estão recuados aqui, ó? FC1 e FC3. Então, ó, eu vou adicionar o quê? Um contato, né? Switch, general. Dois contatos abertos aqui, ó. Dois cliques. Switch with row, que é o fim de curso. Vou chamar de FC1. Vou chamar de FC3. Só desalterar aqui. Beleza? Então, pessoal, olha lá o que aconteceu, ó. Como o atuador, ele está recuado, ó. O contato que era aberto dos fins de curso, olha o que aconteceu, ó. Eles já fecharam, entendeu por quê? Porque o atuador está recuado, está acionando o fim de curso, ok? Mas ele, por natureza, é normal aberto, tá bom? Então, ó, quem que manda o atuador avançar? Y1. Então, vamos supor que a gente vai ligar isso aqui em Y1, ó. A condição para ligar o Y1 é essa aqui. Ok? E, para tudo, pessoal, tem um botão de start, né? Então, vamos adicionar um botão manual aqui. E, pulsante, ok? Push button. Ok? Vamos chamar ele de S1. Vamos ver se vai dar certo isso? Então, olha lá, ó. Tem aqui os atuadores, né? Se eu pulsar o S1, vai ligar o Y1. Mas, olha o que vai acontecer. Viu que deu errado, pessoal? Então, ó. Então, ó. Da vez que eu estou pressionando o botão, eu estou ligando o Y1, o atuador vai começar a avançar. Por que ele está voltando imediatamente? Porque ele sai do FC1, esse contato aqui abre, ó. Vamos lá, passo a passo, para vocês verem. Olha lá, ó. Ligou o Y1. Vai mandar o ar para o avanço. E vai começar a avançar. Avançou, abriu o FC1, está vendo? Se abriu o FC1, já desliga ele imediatamente. Olha o que vai acontecer com o atuador. Recuar. Ok? Então, pessoal, o que a gente precisa? A gente precisa de algum componente que quando essa condição for verdadeira aqui, ó, de os dois estarem recuados e eu pulso ao botão, memorize esse sinal e deixe essa condição verdadeira até o A terminar de avançar. Como que a gente faz isso? Ao invés de a gente ligar a solenoide diretamente, a gente vai ligar um contator, ok? Então, olha lá. Vim aqui no K1, ó. Olha lá, ó. E daí a gente vai guardar essa situação como verdade através de um contato chamado contato de selo. Contato de selo, gente, é nada mais do que um contato memorizador que depois que isso aqui tudo for verdade, vai ligar o contator e ele vai continuar ligado, ok? Ele vai guardar, ele vai armazenar a situação. Como a gente ligou agora o K1, como a gente ligou o K1, o K1 vai ter que ligar a solenoide Y1, ok? Então, tem que colocar um contato do K1 ligando a solenoide Y1. Beleza? Olha lá agora, minha gente. Quando eu pulso ao botão, confirmada a opção dos atuadores secuados, liga o K1, o K1 armazena aqui, está vendo? Através do contato de selo e o contato do K1 liga o Y1. Ligou o Y1, pessoal? Enquanto ele estiver energizado, o atuador continua avançado. Se eu tirar a energia dele, o que acontece? A mola aqui, empurra a válvula de volta, o atuador recua, ok? Beleza, primeiro passo feito. Qual é o segundo passo? O atuador B avançar depois que o A avançar, ok? Então, quem disse para mim que o atuador A avançou? O final de curso, FC2. Então, vamos ligar um contato do FC2 direto aqui no Y2 para ver se vai funcionar? Vamos lá. Lembrando que a gente está fazendo o método intuitivo, tá, gente? Que é o método da tentativa e erro. Estou fazendo igual vocês... estariam fazendo no seu caderno, por exemplo, na resolução desse exercício aqui. Ok? Vamos lá, então. Então, pessoal, vamos dar um play agora aqui. Pulsei S1, o atuador avançou. Avançou, bateu em FC2, ligou, Y2. Beleza, até agora funcionou. No entanto, depois que o B avançar, eu quero que o A recue. Como que eu faço para esse cara aqui recuar? Não é o K1 que está controlando ele? Está ligando e desligando aqui o Y1? Então, quando o B avançar, eu tenho que desligar o meu K1. Então, como eu quero que, quando o B avance, desligue o K1, eu tenho que colocar o quê? que é um contato normalmente fechado do FC4. Ok? Quando eu acionar o FC4, A abre aqui, desliga K1, abre, abre o selo, a mola empurra a válvula de volta, o atuador volta. Vamos ver? Por enquanto, eu só quero que o A recue. Vamos ver o que vai acontecer? Olha lá, passo a passo. Apertei S1, vai fechar o contato de selo, vai fechar aqui o K1, vai ligar Y1. Olha lá, mudou de posição, atuador A, avança. Ok? Avançou. Vai bater em FC2, olha lá, liga Y2, vai mudar a válvula de posição, vai mandar o B avançar. B avançou, bateu em FC4, o que aconteceu? Desligou K1. Se desligou K1, vai abrir aqui, olha lá, vai voltar. No entanto, olha lá, a gente não usou um contato do FC2 para ligar o B, quando o A voltar, vai sair do FC2 aqui, e daí já vai desligar a solenoide Y2. E não é isso que a gente quer, a gente só quer que o B recue depois que esse atuador recua totalmente, ou seja, acionar o FC1. Olha lá o problema. Está vendo? Quando o A começar a voltar, ele já desaciona o FC2, vai desligar o Y2, e os dois vão voltar juntos. Olha lá, desligou o Y2, os dois vão voltar praticamente juntos. Ok? Então, pessoal, aqui a gente cai naquela mesma situação, e que a gente precisa memorizar o sinal que o FC2 mandou para a solenoide. Como que a gente faz isso? Utilizando um outro contator. Ok? Vamos lá, gente. Pulsei S1, vai avançar A, avança B. Quando avançar B bate em FC4, o A recua. E vai acontecer só isso. Beleza? Por que o B continua avançado? Porque o FC2 mandou um pulso para o K2, o K2 memorizou o sinal, está vendo? E acionou o Y2. Quando o A recua, vai acionar FC1, o FC1 tem que fazer o quê? O B voltar. Então, quando acionar FC1, eu tenho que desligar o contator que está controlando o atuador B, que é quem? K2, ok? Então, olha lá. Vamos colocar um contato aqui fechado do FC1. Olha lá. Pulso o botão S1, A mais, B mais, A menos, B menos. Vamos passo a passo? Liguei. Ligou K1, o atuador avança pelo Y1, mudou a posição, está vendo? Avançou, bateu na FC2, ligou K2, fechou o selo e vai ligar Y2. Ok? Depois, bateu no FC4, desligou K1, vai desligar Y1. O atuador A vai avançar, recuar, desculpa. Depois que o atuador A recuar, o quê vai acontecer? O atuador A recuou, bateu no FC1, FC1 vai desligar K2, 2. Olha lá, desligou, agora desligou K2, desliga o Y2. O atuador B volta. Ok, pessoal? Isso aqui é bem didático, para vocês entenderem realmente como a gente desenvolveu esse sistema aqui. No entanto, isso aqui funciona em ciclo único, ou seja, eu dou um pulso no botão A+, B+, A-, B-, vamos colocar um fator de slow motion aqui, para que vocês possam compreender melhor. Vou colocar um fator de slow motion 5 aqui. A+, B+, A-, B-, só que em ciclo único, eu tenho que pulsar o botão de novo para que isso continue funcionando. como é que eu faço para transformar isso em ciclo automático? A maneira mais fácil é colocar um botão com trava. Então, vamos colocar um botão com trava aqui. Olha lá. Por quê? Deu um pulso nele, ele continua fechado e vai continuar controlando o ciclo. Ciclo automático. Ok? No entanto, a pergunta é a seguinte, e se na prática você não tiver o botão com trava para transformar o ciclo único em automático? Como que você vai fazer? Beleza. Como que o professor falou que a gente memoriza um sinal usando um contato de sinal de um contator? Certo? Então, aquilo que a gente quer fazer não é memorizar o acionamento do S1. Então, o que a gente vai fazer? Colocar um contato do S1. A partir desse momento, minha gente, o que acontece aqui? Uma vez pulsado o S1, vai ligar o K3 e o K3 vai memorizar o acionamento do S1. Vai continuar essa condição verdadeira. Está vendo? E daí, eu troco e coloco um contato de quem aqui? Do K3. Olha lá. Passo a passo, então. Quando eu pulsar o S1, liga o K3, fecha o selo e fecha o contato dele aqui. Olha lá. Se fechou o contato aqui, desse contato, eu posso soltar o S1 à vontade, ele vai ficar sempre fechado. Então, simulando como se fosse o botão com trava, ok? Olha lá. Vai continuar o ciclo. A+, B+, A-, B-, A+, B+, A-, B-, Então, eu não preciso pressionar o botão de novo para fazer isso, ok? No entanto, a pergunta é a seguinte agora. Como que eu faço para parar esse sistema aí, pessoal? Tem como parar de alguma forma aqui? Tem algum botão que desliga tudo isso aqui? Não tem. Então, a gente tem que inserir um botão chamado S0. E esse S0 é um botão normalmente fechado que vai desligar toda essa parada aí, né? Porque senão, o sistema vai funcionar enquanto tiver energia. E a gente precisa de uma parada de emergência para quê? Para que se der algum problema na rede, se der algum problema de segurança, a gente precisa desligar isso aí. olha lá, S1, A+, B+, A-, B-, e vai ficar em ciclo contínuo até eu pressionar quem? O botão S0. Pressionou S0, corta a energia de tudo, desliga tudo, tudo para, ok? Vamos lá, vamos supor que o B esteja avançando aqui. Pressionei S0, pessoal, já era, desliga tudo, ok? E pela mola as válvulas voltam. Então, está aqui o A+, B+, A-, B-, em ciclo automático e o único que eu mostrei para vocês, ok? Utilizando o atuador de dupla ação, válvula 5, duas vias com simples solenoide e retorno por mola, ok? Espero que vocês tenham entendido, gente. Um forte abraço para vocês e até a próxima. e até a próxima.